Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê a isenção do imposto de renda para os profissionais da segurança pública. Se for aprovado, o projeto de lei 488 de 2022 também vai isentar os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, federais, rodoviários federais e penais da entrega da declaração anual. O texto tramita em caráter conclusivo e ainda deve passar pelas comissões de segurança pública e combate ao crime organizado, de finanças e tributação e de constituição e justiça e de cidadania. O parlamentar carioca Gurgel, autor da proposta, lembra que, segundo a Constituição, a segurança pública é dever do Estado e que a atividade desses profissionais é essencial para a existência do Estado. Qual é o valor da vida? Qual é o valor para se entregar à vida em defesa do Estado, em defesa da nação, em defesa do cidadão de bem? Porque se o policial doa a sua vida, essa é justamente a razão que o cidadão ainda pode sair às ruas. Qual é o cidadão hoje que se assemelha à realidade de um policial no Brasil? Qual profissão se morre mais que um policial no Brasil? Qual profissão se mutila mais que um policial no Brasil? Então não dá para se falar em preceito igualitário. Ao contrário, nós temos que reconhecer, apoiar e defender essa classe. Então não dá para se falar em preceito igualitário.